Olha, terminou agora há pouco a manifestação dos agentes prisionais no centro de Florianópolis. O Lércio Bottega vai trazer pra gente as informações direto do local onde aconteceu e os detalhes, né Lércio? Qual que é a reivindicação? Conta pra nós. Bom dia. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos. Pois a gente tá aqui em frente à LESC, onde acabou de acontecer essa manifestação, mas é claro, os agentes penitenciários permanecem aqui em frente à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Porque eles estão realmente fazendo essa manifestação, que tem como finalidade chamar a atenção para que os aprovados em concurso sejam chamados e que não sejam mais contratados empresas terceirizadas. Eu estou aqui com o Ferdinando, que é um dos agentes que está encabeçando essa manifestação e vai explicar melhor pra gente essa situação. Aqui, pra vocês terem uma ideia, tem agente penitenciário do norte, do sul e da grande Florianópolis. Algumas pessoas não puderam vir do oeste porque o chamamento aconteceu ontem à noite. É isso? Bom dia, Ferdinando. Bom dia, tudo bem? Nós estamos aqui porque o concurso foi realizado, ele se deu início no final de 2019, ele foi homologado em outubro de 2020 e carece urgentemente da nomeação desses agentes e a gente tem tido uma certa insegurança em relação à terceirização e não à nomeação desse pessoal aprovado no concurso público. Por que carece dessa nomeação? Nós temos uma baixa de efetivo hoje, o déficit do quadro efetivo é de cerca de 2.200 agentes penitenciários. A nomeação imediata dos 600 já não vai ser suficiente. E no ano de 2018 foi declarado estado de emergência no sistema prisional justamente com o intuito de nomear mais servidores. Então a gente precisa dessa nomeação o mais breve possível visando que o sistema prisional não entre em colapso. Vocês precisam hoje, além, é claro, também da aprovação da polícia penal. Exatamente. A aprovação da polícia penal é algo muito importante porque ela vai afastar qualquer tipo de terceirização do sistema. O sistema tem que ser, sim, gerido, ele não pode ser delegado, ele tem que ser gerido pelo Estado e o policial penal vai ter toda a segurança jurídica para exercer a função de coordenador e aplicador da execução penal. O que vocês pretendem fazer a partir de agora? Terminou a manifestação, vão encaminhar algum documento, tenta falar com algum deputado ou até mesmo entrar em contato com o governo do Estado? Eu recebi agora, durante essa manifestação, já contato do Executivo, da Casa Civil e da SAP e também do Legislativo através da presidência da Casa. Então eu acredito que aí nos próximos dias a gente vai sentar e vai conversar e vai chegar num consenso no que for melhor para o centro prisional. Ok, muito obrigado pela participação aqui. O que alguém falou com a gente foi o Ferdinando Gregório Quirino da Silva, que é agente penitenciário e está aqui também encabeçando essa manifestação que aconteceu e os agentes continuam aqui em frente à Assembleia Legislativa. Lembrando que essa manifestação começou por volta das 10 horas da manhã, durou um pouco mais aí de uma hora, terminou, o pessoal está conversando aqui e como o Ferdinando falou, já tem uma luz aí no fim do túnel que a gente vai aguardar os desdobramentos nos próximos capítulos. Maristere, Sibeli. Obrigada, Laércio, pelas informações.